Helena, antes de mais nada, acho até de se enaltecer o fato de você e o Rogério terem essas filhas que também seguiram essa trajetória no cinema. Em A Moça do Calendário, além de ter a Jean como protagonista, tem a Sinai que está assinando a produção executiva e esse ano também ela lançou o Desmonte do Monte, em que você participa como uma narradora, como é para você, quais são os sentimentos que permeiam essa possibilidade de ter uma nova geração que está seguindo os mesmos passos que você? Eu acho interessante e eu tenho mais uma filha, a Paloma, que também faz cinema e são passos diferentes de alguma maneira, mas que se encontram. Tem um aumento da estrada que tudo isso está unido. A Sinai fez a produção executiva de todos os meus filmes e já tinha estreado com o Rogério na parte da trilha sonora. Ela tinha composto uma música, ela faz música também, é música terapeuta. E a Jean também é atriz desde cedo, desde 17, 18 anos. Eu não incentivei, foi da parte dela mesmo que surgiu isso. Ela estreou em teatro com a Bujanra. E Paloma também, né? Paloma é filha do Glauber, minha primeira filha, que também escolheu o cinema e fez a restauração de todo o trabalho dele, que é de extrema importância. Como o Sinai também cuida da restauração dos filmes de Rogério, da conservação. Então eu acho legal. E agora sobre a Moça do Calendário, você acredita em um roteiro que foi preparado pelo Rogério em 1987. Qual foi o momento em que você resgatou esse texto e teve muitos processos de atualização? Foi mais uma adaptação de um argumento? Como que foi isso? Eu tive em contato de novo com esse texto, no período que trabalhei para uma edital da SP Cine, durante quase um ano. Eu trabalhei nesse texto, nesse roteiro de Rogério, que na verdade eu trabalhei na ideia. Foi o que restou da paixão do Inácio por essa imagem, por essa moça do calendário, sendo ele um trabalhador e ela uma militante, que quando se encontrava com ele, ela era militante das ligas camponesas, que era como se chamava o MST, no período que foi escrito, em 1987. E os diálogos de Rogério também, que me interessaram muitíssimo, que são exatamente esses diálogos dela, e os diálogos do Inácio, que são extremamente característicos dele. O Inácio também é um personagem existencial, como bandido também, com uma identidade também indefinida. Então, o que foi de Rogério, porque esse roteiro curta-metragem, entrava alguma coisa de uns contos, de uma pessoa que tinha pedido para ele escrever esse roteiro, para entrar num edital, e isso foi afastado, porque esse lado não era bom. Inclusive, Rogério, ele tinha todos os roteiros dele muito bem cuidados, e estão todos dentro do espólio dele, e esse não estava. Então, teve essas coincidências todas. Me apareceu exatamente, eu relembrei dele exatamente quando ele me apareceu, em 2015. E entre os temas que eu imagino que você deve ter atualizado ao rever esse texto, imagino que é muito forte aqui o teor feminista, até mesmo pela personagem da Jean, que eu acredito que se ela fosse vista nos anos 80, naquele período, ela seria meramente essa musa, esse objeto. E aqui, ela é uma imagem a princípio idealizada, mas ela se impõe quando há uma investida do protagonista. Acho até mesmo um dos momentos mais engraçados do filme, quando há novamente esse sonho, e ela fala sobre reforma agrária, enquanto ele está investindo nela, sem sucesso. Eu quero que você comente esse aspecto. Então, essa ideia inicial existia, e eu desenvolvi. O personagem da Yara não existia. Quer dizer, a Yara é a moça do calendário fora do sonho dele. Ela, ela como protagonista dela mesma, de sua própria vida, e não imaginada por ele. Mas ela não era objetivada, objetificada. Isso já não era. Da mesma forma que a mulher de todos não era também. E os personagens femininos de Rogério eram todos revolucionários, mulheres viris, fortes. Então, nisso, mas todo o trabalho com esse texto foi refeito por mim. Existia, inclusive, mais de uma moça do calendário. Era quase um rascunho de um roteiro. Que ficou no tempo e o próprio Rogério não trouxe com ele. Ele, até um certo ponto, tinha interesse, porque uma parte desse roteiro era dele, mas uma outra parte era de ideias, ideias dessa outra pessoa que convidou ele para escrever. Eu preciso apontar que eu vejo a moça do calendário como o filme mais solar, mais otimista que você fez até aqui. E ele mantém essas características mesmo pegando alguns acontecimentos recentes, como os protestos, essas tensões políticas, e até mesmo fazendo, digamos, um brinde ao fracasso ao final. Como foi manter esse tom que você já até justificou como utópico nesses momentos conturbados? É, houve um casamento. O filme é mais do que utópico nesse sentido, porque ele mostra uma realidade cruel. E principalmente o racismo, com a morte da professora, o desaparecimento dela, que tem muito a ver com Marielle, uma coincidência trágica. E o pior é que o filme fica cada dia mais atual. Então, é uma coisa até meio assustadora. Mas resta o sonho. Resta o sonho e a possibilidade da Yara, que é ela que ilumina o filme, a Yara, falando da luta dela e da não criminalização desse movimento, que para mim é extremamente importante, da justiça que ele tem em existir. E também quanto ele é feminino, porque quando se adquire a propriedade, ela pertence à mulher. E a luta é essa. É casa, saúde, alimento e arte. Uma luta básica, mas muito bonita. E interessou o Inácio. Então, o Inácio se salva. E é um filme solar mesmo. Ele é cheio de esperança, mas essa esperança existe, senão a gente se suicida. Senão o medo vai vir muito forte. Porque realmente é assustador. Helena, me fale sobre a sua participação musical no filme. porque você selecionou as canções que ao longo são utilizadas na trama. Como foi a organização, a seleção das músicas? Isso foi durante a elaboração do roteiro? Foi durante a pós-produção, quando você estava com essas imagens e de repente surgiram músicas que casavam com aqueles momentos? Foram os dois. Durante a edição, principalmente, na preparação para a edição, quando você está começando a editar o filme, que está conhecendo ele. Nesse primeiro corte se completou. Eu também compus algumas letras com o Dan Nakagawa, que eu já tenho feito isso há algum tempo também, no Hallé. Eu acho que é interessante o funk, que é o funk que é original do filme, como eu haveria de ser normal nessa sociedade pós-virtual. Então, por exemplo, no caso do Pixinguinha, do Carinhoso, do Pixinguinha, é a música que eu mais amo. Isso veio comigo da minha adolescência, que eu acho extraordinariamente bela, essa música. E, por sinal, eu tinha esquecido dela para o final, mas não conseguia encontrar nada. E um belo dia, durante um almoço, num lugar afastado aqui de São Paulo, no meio da natureza, veio inteiro e veio com o Pixinguinha tocando, como foi mesmo. porque é uma gravação de 1958 e ele toca junto com a orquestra sinfônica. Essa foi a última. No mais, o Noel Rosa já vinha nessa personalidade dessa mulher, da Cidinha, que é completamente revolucionária. Cidinha é absolutamente revolucionária. Inclusive, na própria forma que ela abandona o casamento, que ela não gostaria de feri-lo de jeito algum, não é contra ele. é a favor dela, é necessário para ela uma outra experiência que não fosse aquela. E é isso. E no finalzinho, no finalzinho, no finalzinho do filme, ele já editado, já na pós, eu precisava dessa música que eu fiz com o Dan. e aí foi interessante que eu tinha sido operada e na UTI eu fiz aquela letra. Liguei para ele e disse, não, vamos fazer esse funk e aí mandei para ele e ele fez. Então, foi assim. E uma última questão, Helena. Eu acho que o cinema brasileiro está resgatando um costume que havia se perdido depois, talvez, do cinema de invenção, que é transformar uma cidade também em um personagem, em um filme. E em A Mostra do Calendário você registra São Paulo belamente em locais que qualquer espectador vai reconhecer ali, principalmente esses espaços da República, em Gabau e tudo mais. Qual a importância para você de justamente converter esse cenário em um personagem? Acho completamente natural. Aquele é o sete que eu vivo. Então, e eu estou falando ali de mim no filme também, todos aqueles personagens. Então, eu amo São Paulo. Tenho esse amor incrível por essa cidade. Sou baiana e escolhi morar em São Paulo em 2002. Engraçado, era um bom período, então eu ganhei também sou cidadã paulistana pela prefeitura, vereador, pessoal ótimo que me deu cidadã paulistana em bons tempos. Não sei se Dória faria isso. e é essencial, é o sete. A cidade de São Paulo é o sete dos filmes meus, esse e o Luz nas Trevas. E com esse eu tive mais possibilidade de rua, de liberdade. O filme era mais leve, o outro foi um filme em película, maquinaria pesada. E tive sorte, a cidade me dá presentes também, como aquela ocupação em frente ao bar. Aquilo já resolveu metade da história. Aquele bar fica na Brigadeiro Luiz Antônio, não é? Fica da fronte quase da oficina. Ah, sim. É um bar muito frequentado por eles. Eu estudei ali em um campus próximo entre Brigadeiro e São Joaquim e eu me lembro daquele viaduto. É, aquele viaduto. e aquela ocupação saiu dali. Depois, logo depois, eu passei, já era um horror, porque era um lixo final e já não significava o que era. Então, eu acho que é um presente da cidade. Helena, muito obrigado. De nada, querido. Obrigada. Obrigada mesmo. e aí Obrigado.